A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 6 versículos 44 a 51 Naquele tempo disse Jesus à multidão, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Magnífica revelação da parte de Deus. E esta palavra nos é anunciada numa quinta-feira, em tantos lugares. Hoje é dia de adoração eucarística. A instituição da Eucaristia aconteceu num dia como este, de quinta-feira. Celebramos cada ano o Corpus Christi num dia de quinta-feira. É a revelação da Eucaristia. No Evangelho de São João, este versículo 51, é a forma que ele teve para dizer o que os outros evangelistas já tinham narrado. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Eu quero lhe propor a vivência desta palavra no dia de hoje, numa direção tão simples quanto decisiva e importante. O amor à Eucaristia, a sede do pão vivo que é Jesus, o desejo de participação da Santa Missa. Não enxergá-la apenas como um dever, mas como um direito, como uma oportunidade única de alimentarmos daquele sustento que é o próprio Senhor na Eucaristia. Este é o caminho que quero abrir como perspectiva para todos nós, com a luz do Evangelho que nós ouvimos. Eu sou o pão da vida, eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Sabemos das reações que as pessoas tiveram, mas sabemos também exatamente a palavra que é uma espécie de refrão que nós corremos cada dia em nosso programa, que é uma palavra de vida eterna. Todas as palavras, e também essas, e especialmente essa do Evangelho de hoje, é palavra de vida eterna. Amém. 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 Amém.